Música Perto de ti, eu quero estar Para escutar tua voz e aprender de ti Quero ser um reflexo do teu amor Quero viver conforme o teu querer Jesus, tu és meu bom pastor Tu conheces meu caminho Jesus, posso confiar em ti Oh meu Deus, me reendo a ti Cantemos juntos Música Perto de ti, eu quero estar Para escutar tua voz e aprender de ti Quero ser um reflexo Do teu amor Quero viver conforme o teu querer Jesus, tu és meu bom pastor Tu conheces o meu caminho Jesus, posso confiar em ti Oh meu Deus, me reendo a ti Levante as suas mãos bem alto Cantemos Jesus Tu és meu bom pastor Tu conheces o meu caminho Jesus 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 Posso confiar em ti Oh meu Deus Oh meu Deus Me reendo a ti Me reendo a ti Jesus 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 Tu és meu bom pastor Tu és meu bom pastor Tu és meu bom pastor Tú és meu bom pastor As nossas vozes cantemos Jesus Tu és meu bom pastor Tu conheces O meu caminho Jesus Jesus Posso confiar em Ti Ó meu Deus Me rendo a Ti Ó meu Deus Ó meu Deus Me rendo a Ti Ó meu Deus Me rendo a Ti Jesus Jesus Tu és meu bom pastor Tu conheces O meu caminho Jesus Posso confiar em Ti Posso confiar em Ti Ó meu Deus Me rendo a Ti Levante as suas mãos e cante Jesus Jesus Tu és meu bom pastor Tu conheces Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Me rendo a Ti Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Me rendo a Ti Ó meu Deus Diga Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Me rendo a Ti Ó meu Deus A CIDADE NO BRASIL